Quem conhece esse lugar? Mas tá diferente, né? Tudo estampado. Tem mais caatinga. É bom que eu não tô suada. Cadê meu boné? Cadê meu protetor? Sacanagem. Ó, tá filmando. Gengibe. Ah, você vê há pouco tempo. Sai fora. Gonço. Ô, gonce. Conhece essas quebradas. Ai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, ó. Ó. Ui. Chega. Chega. Chega um sapo. É, é. Meu pai amar. Gente, eu já morei aqui. Eu não creio numa coisa dessa. Eu tenho que tirar uma foto pra roubar. Né, véi? Não, não. Vou tirar uma foto. O quarto. Estou.